E aí pessoal do canal na obra, estamos chegando aqui para nós ver uma construção aqui que a gente está tocando Nós empreitemos esse reboco, os rapazes fizeram um serviço bonito, bem alinhadinho, sem emenda o nosso reboco Só tem um probleminha aí que eu vou mostrar para vocês O profissional, para a população profissional, precisa fazer isso também Nós já viemos de manhã, começamos a fazer uma limpeza na obra, dá uma olhada O problema que a gente encontra é isso Dá uma olhada aí Isso, você só lava a bitorneira, ao invés de jogar a caca fora no lixo, vira aí, dá uma olhada Olha só o cacicão que fica Aí o servente tem que ficar tirando a caca com o enxadão Esse servente nosso aqui, o irmão Daniel, a gente tem ensinado ele que todo final de obra, todo final do dia, ele tem que ir limpando a obra O profissional, ele tem que levar a obra limpa, vou mostrar para vocês que é a obra Dá uma olhada aqui Isso não é para fazer um vídeo desfazendo de ninguém De forma alguma, isso aí só mostrando para vocês Que o profissional, ele leva a obra limpa, dá uma olhada aí de chujeira A gente está limpando Olha aí as talbas As talbas A gente sempre tem o cuidado de limpar, tirar os pregos Amontoar as talbas dentro da casinha Para ficar organizadinho, olha a sujeira Então aqui os rapazes muito bons de serviço Só deixaram a desejar aí na questão da limpeza Porque às vezes quando o proprietário vem na obra Ele sente o produto, o material valorizado Se encontra a obra limpa Aqui a gente, olha, dá uma olhada aqui A gente sempre mantém assim, olha Limpinho, limpo debaixo da bitorneira Vou mostrar aqui dentro, a gente já começou a limpar também Essa é a casa, a gente já começou a limpar para o lado de dentro Olha o chão, a gente já começou a limpar Limpinho para a pessoa que vem ver a obra também Encontra a obra limpa Isso é compromisso do profissional que pega a obra para fazer Ou pega a empreita Às vezes pega uma empreita para fazer e quer ganhar dinheiro E daí não tem tempo para limpar Mas um servente bom, ele dá conta de servir Aí os pedreiros da construção E também de limpar a obra no final do dia Tirando um dia para limpar a obra, não acontece Dá uma olhada no montão lá de lixo Olha aqui para vocês verem Tanto disso aqui eu tirei o olho Aqui, irmão, Daniel, vem aqui Isso aqui também, olha Cascão da bitorneira, olha Aqui vai passar uma calçada Bate aí Ó Cascão, olha Aí vai passar a calçada aí Vai lá, mano Isso aqui também, olha Isso aqui quando tira da bitorneira, olha Tem que jogar uma água Se for usar Dá unhadas, hein Ó Ó Dá unhadas Isso aqui não só na obra Mas é ruim o proprietário chegar e ver isso aí, ó Faz o que com isso aí agora? Então, beleza Mostrando só esse vídeo para vocês Vocês que é profissional aí É que tem o seu servente É... Que gosta da obra limpa Deixa aí no seu comentário aí O que vocês acham disso? Eu acho que o profissional Ele tem que levar a obra limpa Eu conheci uns profissionais Que eles eram referência Na cidade de Mumbai, Mato Grosso do Sul Não só porque eles construíam bem Mas pelo capricho com a limpeza da obra Eles eram referência ali na cidade Por isso Não só pela forma que construía Mas pela limpeza da obra Beleza? Se você tem um servente bom Deixa aí no comentário aí Se você já foi um servente bom Beleza? Estão só mostrando para vocês aí Que um bom profissional Ele também Tem aí Leva a obra limpa Um abraço para todos Um abraço para todos Um abraço para todos Um abraço para todos E aí